A reforma do Código da Contratação Pública tem como objetivo boa gestão do dinheiro público, estimular a participação das micro, pequenas e médias empresas, mais eficiência dos processos de compras públicas, garantindo a sua uniformização, preparar, modernizar e dinamizar o mercado fornecedor nacional, facilitação do relacionamento entre a administração e os cidadãos e empresas, mais qualidade do serviço prestado pela administração, modernização legislativa, simplificar e celeridade dos procedimentos, promover a sã concorrência no mercado, ética na condução dos procedimentos de contratação pública. O Código de Contratação Pública é um diploma que vai regular toda a fase pré-contratual dos contratos, para compras de bens móveis, para aluguer de bens móveis, de prestação de serviços, empreitadas de obras públicas, concessões de obras e de serviços públicos. E os tipos de procedimento que o Código vai prever são de concurso público, concurso público em duas faces, concurso limitado por prévia e qualificação, concurso restrito e ajuste direto. E as entidades sujeitas ao Código de Contratação Pública são todas as instituições públicas do Estado, incluindo as empresas públicas. E o tecido empresarial podem ser as micro, as pequenas, as grandes empresas, nacionais ou internacionais, para participar nos procedimentos de contratação pública, apenas tem que estar em dia com o Estado, através do Fisco ou do INPS e outros requisitos previstos na lei. Se bem planeada e executada corretamente, a política de compras públicas é capaz de maximizar os impactos positivos e minimizar as consequências negativas dos atos de consumo do Estado. Políticas de compras públicas bem geridas promovem o desenvolvimento da economia e a consequente geração de empregos, assim como o fortalecimento de micro, pequenas e médias empresas, a proteção ambiental e a redução das falhas do mercado. Com a operacionalização da plataforma eletrónica de compras públicas, o e-compras, nós também estaremos a modernizar, a dinamizar e a cada vez mais ser mais transparentes nos procedimentos de contratação pública, portanto, nas compras que o Estado faz.